Vivo tipo um rockstar, e esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Headshot com esse hit, ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free, só dois gelos nessa x 4 gramas de hachi, 2 de liquor for the beat Sente o tom, sente meu drip Sente, drip, sente, drip, sente, drip Aê, vou trocar a ideia que cês, que eu tava ali de fora, tá ligado? Só observando, eu tava até conversando com o Lucão ali Que organiza o seguinte, mano, a vibe tá meio xoxinha, tá ligado? Nós entendemos que isso aqui é uma troca de energia, entendeu? Então, vamos fazer um combinado Nós é MC, vocês, plateia Nós não vamos aceitar vibe fraca Vocês não vão aceitar rimar ruim, tá ligado? Por favor, vamos fazer um bagulho bonito Porque, mano, cês disponibilizaram o tempo de vocês pra colar numa segunda-feira em Barueri, tá ligado? Cês podiam tá fazendo qualquer coisa Então, já que nós tá aqui, vamos fazer um bagulho bonito, por favor Tá ligado? É isso, foi mal ficar falando aí Mas, pelo menos, tá ligado? Quem não sabe, vai aprender agora, ok? Ok, 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 ok? Oh, 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 oh Isso é guerra de freestyle? Ei! Sabe que eu mando bem? Ei! Fala na aldeia que é gay! Ei! Fala na aldeia que é gay! Isso é guerra de freestyle? Ei! Sabe que eu mando bem? Ei! Fala na aldeia que é gay! Ei! Fala na aldeia que é gay! Ei! Uou, 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 uou! Ok, 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 ok. Que pode pá que eu vou te bater só fazendo esse verso Você não entende, mano, nesse free Você é pequeno Nessa batalha você não me derruba Nem se você for da Vi Cê não fechou Nessa fita sabe que eu te bato, mano, aqui nessa track Vou te mandar embora, mesmo sem cheiro a pó Então nessa fita vai cá, branca de neve Você tá ligado meu mano, porque agora chegou no estante Então meu tamanho é pequeno, só com meu talento é gigante Então eu faço minha rima e agora é no trabalho Vim de longe pra ter que rimar com esse otário Ela é gigante, não vai adiante quando eu faço frio É a função, o que adianta você ser gigante se eu sou o João e o pé de feijão Coisa que você não entende, eu faço freestyle mano que eu trago João pé de feijão, essa nova geração que fica na internet falando eu quero um pato Eu chego e andarilho, não precisa falar rápido, você pode vir tranquilo Porque eu chego agora e você caô, você faz por visualização e eu faço por amor Por amor, por amor, por isso que eu faço rap Ela fala bem tranquilo mano eu ataco Ela fala bem tranquilo, bem tranquilo mano eu vou te bater e falo Agora eu te mato Isso é verso bem pesado, sabe que eu já te bati Bota nessa rima quando eu faço freestyle E bem da hora você não entende que isso é apanhar aqui nesse freestyle Então, você tá ligado agora o que aconteceu? Eu não vou te matar, sabe por quê? Porque você já morreu Então, eu agora vou improvisar essa batida E aqui de mim você não vai ganhar Eu já morri, cê só manda suporte Eu repito, cê só manda suporte Na verdade eu sou Deadpool, mano, eu que comi a morte Coisa que você não entende, faço freestyle aqui nessa pista Na verdade ela tem a força o machado, por isso que eu chamo ela de comunista Ó, vou te falar É um agulho doido, venho pra improvisar Então, cê tá ligado, mando proceder É o Deadpool, pode reviver Mesmo assim cê vai morrer Então, é... Aê, 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 aê Muito obrigado, muito obrigado Foda, foda Aê, pro primeiro round família Muito barulho pra quem curtiu as rimas Esse Joezinho Ooooooo Vitória Vitória 1 a 0 rapaziada HD e Salvador segundo round, mano Moço minuto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pé de feijão, trutão, tá ligado? Eu vou falar Na verdade eu que sou o João Um pé pra eu te matar Pera um pouco, truta, você não faz cima do jeito que eu faço Mano, você tá ligado? Que agora você não inova É, um pé pra te matar E agora adivinha, você tá com o pé na cova Tipo, tô com o pé na cova, você tá ligado? Sua mente é lerda, a culpa não foi minha Se você pôs um pé, a culpa não foi minha Se você estendeu o passo da perna, sabe? Como é que funciona? HC já chega e já te mata na batida Porque você é fraco em cima do beat de trap HC MC já acaba com a tua vida Pra não calar sua boca, truta, você tá ligado? Que se eu faço isso é porque eu tô caminhada Não importa se o passo é maior Até porque eu já tô acostumado com o calo Isso pra mim não é nada, certo? Mano, falando nisso Truta, você sabe que eu te rimo na batida É que eu já tô acostumado com o meu calo Batalhando comigo, sua história é sofrida É sofrida Só que infelizmente você é decadente Infelizmente você calou a sua perna Eu sou o MC, eu caleja a minha mente Aprende, capaço Na minha frente você vai virar piada Você sabe como é que funciona Em cima do beat, do temp, um tempo, não importa Hoje mesmo eu causo seus hematomas Você causa meus hematomas Mano, pelo amor Você caleja sua mente Significa que você tá acostumado com a dor Mas vou te explicar, meu truta Você sabe por que agora eu já tô mostrando Já que sua mente já tá calejada Hoje eu causo um traumatismo Traniano Só que você é muito fraco, tio Esse daqui é o adjetivo Eu conheço a dor, mano Ela é um incentivo Fala essa porra e não está vivo Sabe como é que funciona, mano Aprendendo a vivência Isso, você se fodeu A culpa não é minha Eu sou gangsta Você canta o que você não viveu Mano, eu não canto o que eu vivi Eu que mandei esse ataque pro Felipe Eu tô percebendo que você me assiste Tuta, você sabe que agora você tem limite Você tá acostumado com a dor, meu truta Você tá ligado que agora é seu fim Não adianta se você tem dor Só pra reclamar até porque Até quando eu sinto dor Eu sorri É A situação é E aí, 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 e aí Então continua sorrindo Só que você não entende Nessa batalha você veio a sorrir Só que felizmente eu tenho dor Sinto muita dor Mas isso não foi motivo pra me desistir Cê sabe Mano, nessa fita agora Eu já construí o seu caixão Dor não é nada pra queda, favela Pra quem tem plano de escravidão Pra quem tem plano de escravidão Quero ver matar ele Quero ver matar ela Quero ver matar ele Quero ver matar ela Quero ver matar ele Quero ver matar ela Ele Então, cê tá ligado porque Agora cê vira meu freguês Então, humilha seu amigo Agora é a sua vez Eu chego e agora Eu desembaralho, se eu tiver Humilhado você, eu tenho feito O meu trabalho Pode humilhar que seu estado vão ser Exaltado, tipo os excluídos Você é muito fraca, 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 fraca Na minha frente eu te causo perigo Já que cê baixinha falou do meu parça Você tá ligado, essa é revanche Não importa meu mano, você bateu nele HCMC, não dá segunda chance Tá achando que eu vou ter medo de você Só que agora você não se esqueça Acha que eu tenho medo Mas quando eu venho Você que vai abaixar a cabeça Ah! Se proceder, vem falando essas merdas Mas é que cê não vai vencer Só que ela é muito fraca Eu vou explicar Abaixa a cabeça só assim pra eu te enxergar O céu da bocada e o beat que vira Eu viro teu pescoço do avesso Aprendi o que é rap mano Desenhando e é só o seu começo Então cê tá ligado porque Aqui eu já entro Até se usar óculos ainda não enxergo o seu talento Quer falar disso? É o meu começo então pode pá É o meu começo e comecei te humilhar Pode começar a me humilhar Só que você jovem hoje vai parar lá no IML Pode até começar o meu começo Sabe o começo é na toa da minha pele Sabe qual que é a diferença minha irmã? O bagulho fica louco pro teu lado Só que a dor que eu sofri cê não sofre Por isso então melhor fica calado Então é agora eu mando proceder É que se eu ficar calada Mesmo assim eu ganho de você Então agora aqui é fica em brasa É bate e volta eu faço hoje Tu voltar pra casa Pode até fazer volta pra casa Não entende meu mano que você trupica Não importa se a mula vida é bate e volta Porque a HC te bate e cê fica no chão Você tá ligado mano porque agora É só uma oportunidade pra mim Vim mostrar o que é hip hop Pesses menores de idade Barulho pra batalha! Marulho rapaziada, a família tá que ótima Aí, por quem começou Muito barulho pras rimas de vitória Muito barulho pras rimas de HC Boa! Vitória! Boa! HC! Boa! Aí, eu quero a mão por favor pra Vitória Certo, eu vou no visual, eu vou no visual hein Aí, eu quero mão pra HC por favor Vitória e Salvador Próxima fase mano, eu vou no visual Ae, Vitória e Salvador é a próxima fase mano, eu vou no visual Ae, Vitória e Salvador é a próxima fase mano, eu vou no visual Ae, Vitória e Salvador é a próxima fase mano, eu vou no visual